Fica em casa Fogo, gelo 5 Joguinho muito básico, muito mesmo Onde você tem que apertar um botão só Espaço No ritmo da música, onde a bolinha A hora que a bolinha bater no quadradinho certo Você tem que apertar espaço E aí tem os formatos loucos Onde começa a complicar um pouco mais Eu já trouxe aqui outros 4 episódios, já que esse aqui é o 5 Clica aqui no izinho e veja os outros Que é um joguinho lindinho E lançou 2 mundos novos Então vamos ter 1 mundo nesse vídeo Porque eu demorei muito pra passar Se vocês gostarem muito Como sempre, eu lanço 6 Com seu comentário eu gostei, né Vou apertar espaço, vamos pro mundo 11 e 12 Polígonos em alta velocidade Esse aqui eu não fiz mesmo, né Eu acho que eu não fiz Ai meu Deus, vamos ver Tá, esse foi o 11 e 1 Hélice Sempre ele vai dar um tutorialzinho E no final a gente vai ter uma música inteira Baseado no tutorial que a gente fez O espaguete selvagem Ok Nossa Vamos lá Vai ser brabo 11 e 3 Polvo Ei Nossa, velho Ei, calma lá Segura 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 Nossa Esse aqui foi frito Voltas em câmera lenta Ai meu Deus, vamos ver Tudo bem Agora eu quero ver juntar tudo isso Mano, eu quero juntar tudo isso no final Comboio espacial ainda Ainda é, ainda é Vamos ver, vamos ver Nossa, velho Nossa, ainda? Chega Vamos pro último 11 e 6 Corações entrelaçados Nossa, eu quase perdi ali Nossa, essa última parte eu errei tudo Mas deu bom Eu apertei no meio ali No meio termo Ai, água Bebe água Chegamos Tem uns ratos Tem umas paredes 11x Heracles Ai, vamos ver Vamos lá Vamos lá O que é esse quadrado? O que é esse quadrado aqui? Ah, meu Deus Solta, velho Eu não consegui entender o que está acontecendo Ele fica dando zoom Noooooooooooooooooooooo Ah, é checkpoint Eu não sabia que tem checkpoint agora Tem checkpoint Nossa, mano Tá, 39 Rato, rato Ele quer pegar as peças Nossa, minha mão tá gelada Nossa, minha mão tá gelada Ah, meu coração, meu coração tá muito rápido Eu tô tremendo, ó Eu tô tremendo Muita pressão Ai, eu errei, precisava que era um lantos Ah, velho Minha mão tá muito gelada Mesmo lugar Pera, teclado fica indo pro lado Deixa eu tentar segurar o teclado Porque o teclado fica indo pra trás Aí ele fica indo embora Ai, tô batendo muito rápido aqui Tec, tec, tec Ai, essa parte aqui eu não consegui pegar Joga um sem música pra live Deixa só o tec, tec O fato de não ter a música é meio complicado pra mim Nossa, é muito ruim Nossa, é muito ruim não acompanhar a música É muito pior Ai, caralho Ai, que soco Eu quero passar isso logo Ai, é difícil É dificinho Isso pode fácil também, né Ai, que soco Eu me embolotei Pera, vamos ver aqui o negócio Caralho, não sei como eu consegui tudo isso Eu decorei Eu decorei Eu não tava vendo Eu não tava vendo Eu juro pra vocês Eu não tava vendo Aí não deu certo, né Aí só não deu certo Mano, que saco Tá difícil Eu tô errando nos lugares bobo Bobo, 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 bobo Cu, 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 cu Errei Eu fui falar cu, errei Ai, caramba Nossa Tô errando num lugar que eu não errava antes Ai, agora Ah, vai errar agora Sabe por que eu quero, então Ai, nossa Tava nas minhas mãos Tava nas minhas mãos Saco 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 Mano, eu passo da parte que eu já tinha conseguido E eu chego em parte nova Eu começo a tremer É sério É sério, dá coisa Eu acho que eu vou Minha pressão cai É rápido essa parte Próximo lugar que eu tô errando Quase passando Quase morrendo É aqui Calma que minha cabeça tá leve Ah, é pra você respirar Eu não consigo Eu não respiro direito Sei lá Minha pressão cai mesmo Juro pra você Minha pressão cai jogando isso aqui Minha pressão cai 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 Foi! Foi! Não! Tem um ratinho ali Eu tô tremendo um pouco Nossa, mano, GG GG Mundo 11 E vamos pro mundo 12, né? No próximo episódio de Fogo Gelo Caso vocês gostem muito que eu gostei, comentário, comenta aí O que vocês acharam? Você achou uma musiquinha legal? O like também ajuda muito, assenta os outros vídeos do canal, botão de inscrição Clica aqui bonitinho, espero vocês numa próxima Fogo Gelo Que jogo gostoso E fui!